WhatsApp 991-22-2899, já dou meu bom dia pra nossa advogada Roseli Bressiani, doutora, bom dia, sempre linda. Bom dia, Elisa, você que tá maravilhosa nesse macacão, perfeito, lindo, cor, modelo. Gente, eu me apesso aqui pra elogiar, porque senão, né, ela faz elogio primeiro, que levou um pouco rápido. Eu fico sem graça quando você me faz elogio, eu prefiro, no caso, eu estar elogiando, você tá maravilhosa. Gente, hoje é só no carão, tá? A roupa lá da xodó, a mão da mulher, eu mesma fiz o cabelo, a maquiagem, quanto menos, melhor, né, doutora? Chega uma idade que quanto menos, menos é mais. Menos é mais, é verdade. Mas é pra disfarçar a tristeza do meu coração, tá, gente? Que meu amor foi embora, mora longe, ela já tá toda tristonha. Ah, não, daqui a pouquinho tamo junto de novo. Daqui a pouquinho. O feriado tá por aí, tá chegando, né? É, sim. Bora responder as dúvidas de vocês que nos acompanham. Dá o bom dia pra gente, que a gente adora. Não é obrigatório se identificar, se quiser se identifica, se não, só conta de onde você tá falando ou qual bairro aqui de Cascavel. Vamos lá, perguntas pra gente, já na nossa tela. Vou pedir pra pôr aqui no monitor, pertinho de mim. Aí, primeira pergunta pra gente, doutora. Pra gente ou não, né? Pra eu repassar pra você. Vamos lá, meu pai tem 67 anos e está há 4 anos com uma mulher. Ele tem uma casa que comprou com dinheiro da separação do casamento com minha mãe. E agora ele quer passar a casa pra essa atual mulher. Mas ele tem 4 filhos adultos e um menor de idade. Ele pode fazer isso? É a dúvida aí do nosso telespectador ou telespectadora. A questão é a seguinte, o fato dele ter 67 anos não vai alterar a possibilidade dele passar a transferir esse imóvel. Mas você fique tranquila, porque se ele vier a transferir esse imóvel para nome dessa atual esposa, companheira, seja lá o que for, vocês poderão anular futuramente, depois do falecimento dele. É claro que a pessoa em vida sempre pode desfazer dos bens da maneira que lhe aprover. Porém, existe uma exceção à regra. Por quê? Porque quando eu quero, por exemplo, transferir um bem que é meu pra um único filho, sendo que eu tenho outros filhos, eu dependo da concordância deles. Vocês são herdeiros dele. Se ele transferir só pra essa mulher, que também é herdeira dele, vai prejudicar vocês. Então, se ele, por exemplo, vendesse essa casa pra um terceiro e gastasse todo o dinheiro, vocês não poderiam fazer absolutamente nada, porque vocês passam a ter direito após o falecimento dele. Agora, se ele transferir pra essa mulher, daí futuramente, após o falecimento, vocês podem, daí, reivindicar a parte que lhe cabia, porque ele transferiu para um dos herdeiros, né, sem a concordância dos demais. Então, vê como os casos parecem parecidos, mas tem um detalhe que faz toda a diferença. Tá certo. Vamos lá pra mais dúvidas de você que está acompanhando o Tarobacidade nesta terça-feira. Bom dia. Parabéns pelo programa. Gosto muito. Ai, que gostoso, né, doutora? Obrigada. Quero esclarecer algumas dúvidas sobre relacionamentos extraconjugais. Me apaixonei por uma pessoa. Começamos a namorar. Descobri que ele era casado, mas alimentei a esperança de que ele ia pedir o divórcio para ficar comigo. Depois de um tempo, ele terminou comigo, me deixou sem nada. Posso pedir uma indenização por ter sido enganada? A gente não sabe qual tempo, né, que eles ficaram juntos, mas o que diz a lei sobre isso, doutora? Então, é assim, nós vemos situações onde a pessoa, de repente, ela é enganada mesmo, né, como ela disse. A princípio, ela começou o relacionamento achando que ele era solteiro, e isso acontece muito, né, e depois descobriu que ele era casado. Quando ela descobriu que ele era casado, na verdade, quando você descobriu, você que está com essa dúvida, você poderia ter já terminado esse relacionamento, mas, é claro, né, a pessoa fica naquelas promessas, espera um pouco, vai dar tudo certo, e a outra acaba ficando. Porém, infelizmente, não gera direitos para você pelo fato dele ter família, dele ser casado com outra pessoa. Se ele estivesse separado de fato, então, é separado de fato, mora com você. Nesse caso, você passa, sim, a ter direito, porque existem muitos casos, eu tenho certeza que você que está em casa pode estar passando por uma situação dessa, que você está convivendo com um homem que ainda está casado. É diferente da situação de alguém que namora um homem casado, tá? Se você está namorando alguém que tem um casamento, uma sociedade com outra pessoa, isso vai te prejudicar financeiramente. Por quê? Porque se vocês estiverem investindo os dois juntos na compra de um imóvel, o bom seria se tivesse no seu nome. Porque se tiverem nome dele, quem vai ter direito é a esposa dele. Ela não tem direito sobre os bens dele. Não tem. Mas ela pergunta sobre uma indenização, doutora, pelo fato de ter sido enganada, iludida, de ter continuado nessa relação, acreditando que ele fosse, de fato, se separar. Em relação a isso, ela tem algum direito? Então, vai depender muito de mais detalhes de uma análise, assim, realmente do caso concreto. Porque você mesmo disse aqui, no seu caso, que você ficou com a esperança de, então, dele vir a se separar. Então, assim, no seu caso, especificamente, eu não vejo possibilidade de entrar com uma ação de indenização, tendo em vista que você ficou sabendo e fez a opção de continuar no relacionamento. Mas existem casos, como nós já tratamos muitas vezes aqui, do tal do estelionato amoroso, onde a pessoa passa a ter direito a uma indenização, sim. Quem sabe você traz mais detalhes ou procura um advogado da sua confiança para verificar se você realmente pode estar propondo uma ação, pedindo uma indenização para essa pessoa. Tá certo. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Olá, meu nome é Marília. Oi, Marília, obrigada pela participação. Ela diz o seguinte, sou casada com separação total de bens. Terei direito a pensão por morte neste tipo de casamento? Obrigada. Obrigada a você, Marília. Então, Marília, a situação é a seguinte, é muito importante que vocês conheçam realmente qual é a comunhão de bens que vocês estão casados. Tem pessoas que você pergunta, qual é a comunhão de bens? Não sei se você já fez isso, Elisa. A pessoa, eu não sei, preciso ver no documento, não lembra nem qual regime de bens que adotou para o casamento. E isso faz toda a diferença. Então, se você tem alguém que vai casar, um filho, amigo, parente, enfim, converse com essa pessoa para que ela busque realmente um regime de bens que seja melhor para ela no casamento. Porque hoje, se chegar no cartório, o que eles vão dizer? Comunhão parcial de bens. Você sabe o que significa isso? Então, precisa saber antes de assinar. Agora, no caso aqui apresentado pela Marília, a questão do regime de bens não vai afetar a pensão por morte. Independente de você ser casado com separação total de bens, com o falecimento do cônjuge, você terá, sim, direito à pensão por morte. Fique tranquila que a pensão será sua se vier acontecer um falecimento do seu cônjuge. Tá certo, Marília. Obrigada pela participação. Você aí que puder contar seu nome ou de onde está nos acompanhando, lembra de registrar aqui para a gente. Pergunta na tela? Áudio? Ai, vamos para o intervalo já. Mas, ó, está de volta com o último bloco do nosso Tarobacidade. E a advogada Rosely Bressiani aqui para responder as dúvidas que vocês estão enviando para o nosso WhatsApp. Dá tempo? Dá tempo. Manda rapidinho a sua. 991-22-2899. E a gente acelera nesse último bloco para tentar atender o maior número possível aí de dúvidas dos telespectadores. Já põe na tela para a gente aqui a pergunta. Está demorando para entrar aqui para mim, tá? Ó, bom dia. Sou a Mafalda de Laranjeiras. Obrigada pela companhia, pela audiência, Mafalda. Meu filho paga pensão alimentícia para a filha de 5 anos. Ele está desempregado e não consegue mais pagar. Nesse caso, por desemprego, ele pode ser preso por falta de pagamento? É a dúvida da Mafalda. Então, o caso da pessoa estar desempregada não autoriza a parar de pagar a pensão alimentícia. O que acontece nesse caso? De repente, a pessoa está desempregada, mas ainda está recebendo seguro-desemprego. Então, ela ainda continua com condições de estar pagando. Agora, o que acontece? A pessoa, seu filho ficou desempregado. Ele tem que ir procurar o advogado dele para que esteja comunicando ao juiz que ele se encontra desempregado e pedir uma revisional, uma redução do valor e adequando ao que ele pode pagar nesse caso. Mas ele não pode pagar nada. Se ele não pode pagar, daí a criança tem direito de acionar os avós. Então, no caso, Mafalda, você é que teria a responsabilidade de estar arcando. Não só os avós paternos, mas também os maternos. Se, de repente, seu filho não está em condições, a mãe da criança pode propor uma ação contra a avó para que ela esteja pagando. Agora, você me pergunta assim, a pessoa desempregada vai preso? Infelizmente, vai preso sim. Por quê? Porque ela não tomou providência, deixou que as coisas acontecessem. Então, ela vai presa, pode ser presa até por 90 dias, porém, a dívida continua. Ah, fui preso. Tem gente até, eles, que falam, vou ficar preso para não pagar. Não funciona assim. Fica preso, 30 dias, a dívida continua e pode ter até o salário penhorado para pagamento da dívida. Não todo, mas um percentual do salário. Tá certo. Você falou para eu ser rápida e eu fico. É que a lei compreende que a criança continua com as necessidades. Aí o pai está desempregado, mas a criança precisa comer, se alimentar, tem as necessidades do mesmo jeito. Então, ele vai ter que dar uma outra forma, achar uma outra forma, que seja pedir para os avós, ou então os avós podem ser acionados judicialmente aí para pagar a pensão. Olha só, temos um desabafo aqui. Vamos ver, doutora. Bom dia para estas mulheres especiais e para todos que assistem o programa. Me chamo Jaime. Bom dia, Jaime. Ele diz, quero fazer um desabafo. Parece que as mulheres sempre ficam com a razão quando se trata de filhos. Faço de tudo para ajudar meus filhos, mas a mãe deles tornou tudo impossível. Me denuncia na lei Maria da Penha, fala mal de mim para os outros, me sinto impotente. O que posso fazer para ser ouvido pelo judiciário? É a pergunta dele, doutora. Obrigada, Jaime, pela pergunta. É um assunto bem complicado esse, porque às vezes as pessoas pensam que nós estamos aqui para defender o interesse das mulheres. E não é, né, Elisa? A nossa intenção é atender de modo geral todo o telespectador que precisa. E, Jaime, eu posso dizer que concordo com você que existem casos onde o homem acaba sendo vítima dessa situação, até porque as mulheres que realmente devem ter, sim, uma lei que protege, porque nós vemos aí feminicídios acontecendo um atrás do outro, mas existem casos daquelas que usam dessa possibilidade para estar, de repente, denunciando falsamente esse homem para que ele até não se aproxime dos filhos. Ou seja, ela pede uma medida protetiva, daí acaba, de repente, acusando o pai de mais alguma coisa e ele fica naquela situação sem saber como se defender. Então, se o seu caso, no caso, ela fez alguma denúncia contra você, na lei Maria da Penha, lá, o que você pode fazer? Se não foi verdade, o que ela fez foi uma calúnia. Calúnia é crime. Então, você pode ir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência também contra ela, dizendo que você sofreu uma calúnia, ou seja, uma acusação de um crime que você não praticou. Nesse caso, cabe até uma ação de indenização contra ela. Ela vai responder criminalmente, pode responder até civilmente. Então, a situação é essa. Você pode, sim. O que você tem que fazer? Pegar um advogado da sua confiança, que trabalhe na área de direito de família. Porque nós temos, por exemplo, advogados de direito previdenciário, aposentadoria. Trabalha só com aquilo, é a especialidade dele. A minha especialidade, por exemplo, está relacionada a direito de família, a direito civil. Então, é isso que eu domino. Às vezes, eu vejo clientes que pegam um advogado que trabalha lá com trabalhista, com criminal, não entende nada de família. E daí, acaba sofrendo uma situação assim. Acaba sofrendo injustiças porque a pessoa não está habilitada para estar respondendo as questões dele. Então, vejo que, no caso, você precisa de ajuda de um advogado especialista na área de direito de família para que você tenha os seus direitos protegidos. Ah, certo. Viu, Jaime? A lei também te ampara. Vai buscar lá seus direitos. Vamos lá para mais uma pergunta. Bom dia. Agradeço por vocês darem estas informações para a gente. Sou a Lucineide. Acredito que é Guaíra, né? De Guaíra, Lucineide. Obrigada a você pela participação. Minha questão é sobre o comportamento do pai dos meus filhos. Nos separamos e, quando ele soube que eu estou namorando, deixou os filhos de lado. Não leva mais na escola, não quer buscar para ficar com ele e me bloqueou no celular. Não sei mais o que fazer para que ele veja as crianças. O que me orienta? A Lucineide, certamente, sofrendo pelo sofrimento dos filhos, né? Estão perdendo a companhia do pai e o pai ficou ausente por conta de que ela começou um novo relacionamento. É outra situação que a gente vê bem comum de acontecer, né? O que a mãe realmente fica revoltada justamente por isso. De ver, assim, o filho sofrendo a rejeição paterna, né? Então, nesse caso, eu não sei se você já fez a separação, entrou com uma ação pedindo pensão alimentícia. E você pode propor pedindo pensão alimentícia, regulamentação de guarda, se é guarda compartilhada ou no lateral. E também pedindo a regulamentação de visitas. Então, vamos lá, vai ficar consta que ele vai ter que visitar o filho a cada 15 dias ou ficar no final de semana com o filho. Nesse caso, se você entrar com a ação, o juiz sentenciar, ele fica obrigado a cumprir essa obrigação. Sob pena de, ah, eu tenho já lá, está no fórum, eu tenho a sentença, só que ele não está cumprindo. Você pode entrar com cumprimento de sentença, ele pode sofrer até multa por descumprimento dessa sentença. Então, é muito complicado, Elis, quando o pai não quer realmente conviver com a criança, e acontece muitos casos, parece que, assim, terminou o relacionamento, acabou com os filhos também. Ou eles querem, de repente, magoar a mulher. Ou querem vida nova, né? Esquecem que tem filhos. Ter que acionar um pai para que visite seu filho a cada 15 dias. Eu acho o ó do Borogodó, né? Eu não consigo me conter, né? Exatamente. E acontece muito. No seu caso, talvez seja este, né? De você entrar com a ação, reclamentação de visitas e depois até abandono afetivo. Nós temos aí o abandono afetivo daquele pai que, de repente, abandonou os filhos. Tem também a questão do abandono afetivo, que ela pode propor uma ação contra ele. Acione, Lucilene, acione, porque teus filhos têm esse direito, tá? Às vezes a gente fica deixando, deixando, deixando. Deixando, é. Depois, pensa que a criança tem direito. Vamos a mais uma pergunta. Bom dia, meu nome é Lourdes. Emprestei um dinheiro para o meu ex-namorado e não peguei a assinatura dele em nada. Fiz um pix para a conta dele. Agora ele não me atende mais. Tenho como cobrar o valor? Ô, Lourdes, que situação, hein? Obrigada aí pela pergunta. Bom, ela fez um pix, doutora, tem alguma prova, né? É, fez um, se foi um pix que você fez para a conta dele, eu acredito que você pode se dirigir até o Juizado Especial, né? Que faz um atendimento gratuito, inclusive, nem precisa de estar acompanhado de advogado. Você vai até o fórum e procura lá pelo Juizado Especial. Eles vão daí, você tem que ter o endereço dele certinho, tudo bem, a cópia do pix que você fez, que foi para ele. E, nesse caso, de repente, pode ter até alguma testemunha que sabe que você emprestou e entrar com uma ação lá contra ele, cobrando esse valor. Se ele chegar lá e falar, olha, ela doou esse valor para mim, eu não, jamais foi empréstimo, daí fica complicado, mas, de outra forma, vai atrás do seu direito e cobre esse homem que se aproveitou. Você consiga, Lourdes, e com essa resposta a gente encerra a participação da advogada Rosely Bricciani nesta terça-feira aqui no Tarobacidade, já cheios de gratidão. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, faço para vocês, então, vocês podem mandar as questões para a advogada Rosely Bricciani, a gente vai estar respondendo dentro de direito de família e também direito civil de modo geral, tá bom? Muitas perguntas hoje, gratidão a vocês de casa, a gente guarda para responder semana que vem. Está chegando o Jornal Tarobac, primeira edição.